Alô galera da Rede Globos, voltamos com mais um de Frente com o Viadinho Continuando nossa entrevista com o Top Model Ele que brilhou na França Filme aí o favor que eu tô falando Ele que brilhou na França Em Goiânia e também em Aparecida de Goiânia O Eliton Tchau, tchau O Eliton Chegou a hora Um momento tão indesejado A nossa pesquisa pelo celular Oferecimento Oi 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 Então vamos, já temos uma ligação Vou atender Oi Alô, quem fala? Bucetildes Olá Bucetildes, tudo bem? Tudo De onde você fala Bucetildes? De Ponta Grossa Beijo, ponta grossa, ponta fina, ponta média, tudo que é ponta Bucetildes, qual a nossa pergunta para o nosso candidato a Trabucão do ano? Eu tenho uma pergunta assim, eu achei muito bonitinho, gostaria de saber se... Ok, 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 ele achou ele muito bonitinho Pode fazer Bucetildes Sim, alguma vez na vida dele Ele já comeu alguma parte de trás de alguém Além do meu, Bucetildes? Não quis dizer o seu Quis dizer de alguma pessoa Então essa pergunta é uma bomba! Bucetildes Wellington A Bucetildes de Ponta Grossa quer saber Você já comeu a parte de trás? Bem Bucetildes, eu quero agradecer o carinho que você tem aqui no nosso programa Eu sou um entrevistado especial Estou muito misongiado Para, 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 para! Depois do intervalo comercial, você vai saber essa resposta De frente, confiadinho Nessa balada Fique comigo que é melhor nessa balada